Saúde, tem gente que chega lá pra pagar e fica lá 4, 5 horas também esperando na fila. Eu acho que tá na hora de melhorar o atendimento, hein? Porque o povo tá bravo. E o povo tá bravo com razão. Muito obrigado pela sua opinião. E desculpe eu ficar bravo na televisão. O Chico fica vermelho, ó. É que eu passo um pó na cara ainda. Porque alguém tem que defender a população. Mas parece que a gente fala aqui e quem precisa ouvir não tá nem aí com nós, né? Mas eu tô junto no mesmo barco com o povo. Porque o povo precisa ser respeitado. E pra esses políticos que não respeitam o povo, a hora que vocês vêm falar com nós, moçada, vocês podem vir afiado, que nós tá preparado. Tem uns aí que já tá falando que vai ser candidato a deputado, não sei o quê. Vocês venham preparado, moçada. Pode vir. Como diz aquele negócio da chamadinha. Pode vir, Marco Velho. Vem. Pode vir. Vem, mas vem com força. Que o povo tá preparado. O povo tá afiado. E o povo não é mais bobo, não. Vocês não veem que aquela conversinha de quatro anos atrás, que o que você prometeu há quatro anos atrás, você não fez nem 10%. E agora vocês vão querer conversar a minha cabeça, a cabeça do povo de novo. Aqui pra vocês, ó. Aqui pra vocês. Vem. Pode vir. Que a população tá chamando, tá? Tem candidato que vai ter vergonha de falar com o povo. Mas a hora que eles saem na rua, eles vão ver o que o povo vai falar pra eles. Vamos pro fórum de Maringá sobre o maníaco da torre que tá sentado no banco dos réus. Nossa equipe esteve no fórum pela manhã. Reportagem no ar. O júri de Rôneis Fon Firmino Gomes, o conhecido maníaco da torre, começou por volta das nove da manhã com a escolha dos jurados. Esse é o terceiro júri popular de Rôneis e envolve a morte de uma vítima que foi encontrada em 23 de março de 2012. E até hoje não foi identificada. O réu chegou da penitenciária e sentou-se próximo aos advogados de defesa. Ficou quase todo o tempo de cabeça baixa. O conselho de sentença foi formado e dentre os sete jurados, seis são mulheres. O promotor Sandro Alex preferiu não gravar entrevista, mas ressaltou à nossa equipe como vai acontecer o trabalho de acusação durante o júri. De acordo com ele, no dia 31 de julho de 2015, Rôneis confessou vários crimes. Dentre eles, está dessa vítima sem identificação, na qual ele vai ser julgado na data de hoje. Além disso, ele ainda mencionou que pela vítima não ter identificação, isso não muda em nada numa possível condenação. Já o advogado de defesa alega não haver materialidade para condenar o réu. Diz que ele contratou uma garota de programa para fazer, como dissimulação, para que ele pudesse chegar ao intento de praticar um homicídio. Ora, se a gente não sabe quem é a vítima, como é que nós vamos afirmar que era uma garota de programa ou não? Então é isso que nós vamos sustentar. A gente quer saber a verdade, todos querem saber a verdade. Agora, simplesmente ficar sentado numa acusação de modus operandi, isso não existe. Cada processo penal, cada ação penal é um fato. E é isso que nós vamos defender, então, em favor do Rôneis. Ao todo, são seis acusações. Depois desse terceiro júri, Rôneis ainda pode enfrentar mais três júris populares. Dois deles já foram marcados para o dia 1º de junho e o outro para o dia 9 de junho. A última acusação ainda está em recurso. Desde 2015, o homem intitulado como o maníaco da torre está preso. Tá aí, ele continua preso. Inclusive, quero agradecer ao pessoal que trabalha na casa de custódia de Maringá, que me mandou mensagem falando, Salsicha, ele não está na penitenciária, não. Ele está na casa de custódia. Então, o Rôneis continua preso na casa de custódia. Eu acho que porque ele já foi condenado, mas eles têm outros julgamentos para acontecer como esse de hoje, né? Então, por isso, ele continua recolhido na casa de custódia aqui de Maringá. Vamos ao vivo ao fórum, meio-dia e 32. O nosso repórter Júnior está em frente, o fórum de Maringá, ao lado do tribunal do júri. Nesse momento, é hora do almoço aí ou o julgamento continua, Júnior? Boa tarde, Salsicha e a todos que acompanham o programa. É isso, hora do almoço, recesso desse momento, aqui no fórum de Maringá, nesse júri que está acontecendo. Para a gente entender, hoje de manhã, Rôneis já prestou depoimento e outras duas testemunhas, além também de uma testemunha confidencial. Ele chegou aqui no fórum por volta das 8 horas, o júri começou às 9. A justiça, a juíza, ouviu um dos policiais militares que esteve naquele 23 de março, no local onde o corpo foi encontrado, ou seja, o PM que prestou atendimento à ocorrência, também ouviu o gerente da propriedade rural que acabou encontrando o corpo. E depois, o Rôneis Fonfermino Gomes, que ficou conhecido como o maníaco da torre, foi submetido a algumas perguntas. Só que ele escolheu ficar em silêncio quando a promotoria e também o juiz acabou por fazer as perguntas. Ele permaneceu em silêncio. Só respondeu a uma júri, que está aqui, e também a defesa. Quando respondido a essas perguntas, ele disse que não cometeu esse crime, também disse que foi torturado pela polícia para poder confessar essa situação e manteve essa linha de raciocínio e que foi negar a autoria desse crime no dia 23 de março de 2012. O júri popular não tem hora para acabar. Acredita-se que perto das 6 a 7 horas da noite já sai o veredito, com a sentença dele culpado ou inocente nesse caso. O júri está montado com 6 mulheres e 1 homem. E agora, na parte da tarde, vão acontecer os debates entre os profissionais, acusação e defesa. Depois disso, os júris vão se recolher em uma sala onde vão responder algum questionário, onde ali será dito se o Rosnei é culpado ou não por esse crime, viu, Salsicha? Tá, então, nesse momento, o júri foi suspenso. Logo depois, começa-se a defesa e também ali a promotoria falando sobre a situação. A defesa, pelo que o advogado falou, eles vão sustentar que, como a vítima não foi identificada, eles vão sustentar que, como é que vão falar que ele matou uma prostituta, se nem identificaram a mulher. Eles vão tentar livrar ele da pena ou conseguir baixar o máximo da pena. Mas tem 6 mulheres sentadas ali no corpo de jurado e um só homem, né? Então, isso aí, as mulheres, com certeza ali, a gente não sabe no julgamento, é o que é discutido no plenário, que se decide no final. E vamos aguardar, que provavelmente até umas 6, 7 horas da noite deve terminar o júri. Faz alguma informação aí direto do fórum, para você, Jota? Salsicha. Sim, lembrando que esse é o terceiro júri popular em que o Roneis é submetido, lembrando que ele já foi condenado pela morte de uma jovem de 19 anos a 21 anos e 4 meses, também pela morte de uma outra mulher, se um mar aparecido, a 23 anos e 4 meses, meses e esse ano ele também sentará nos bancos urreus outras duas vezes. Temos agora esse júri e os outros dois que estão agendados são para o primeiro dia do mês de junho, onde ele vai responder pela morte de Roseli Maria de Souza e depois, uma semana, no dia 9 de junho, será julgado pela morte de Mara Josiano dos Santos. Quando eles foram o Firmino Gomes, está hoje com 47 anos e, de acordo com as investigações, seria o responsável por ao menos 6 mortes de mulheres que seriam garotas de programa aqui de Maringá e também da região. Sendo que no início das investigações, a polícia acreditava que ele poderia ser o autor de pelo menos 12 assassinatos como esses, com as mesmas características. No entanto, ao longo do inquérito policial, não conseguiram provas e indícios que o colocasse como autor desses outros assassinatos. é um caso emblemático, um caso que, como a gente já contou, acompanhamos de perto aqui na RIC TV, você também, ao longo dos seus anos como jornalista e repórter, que traz e aguça a curiosidade de todo o maringaense. Resta agora saber, Rosnei é realmente culpado por esse e os demais crimes ou não? É só o tempo vai dizer. Agora, num curto espaço de tempo, a sentença é mais tarde, no dia de hoje, e os outros dois julgamentos já agendados para acontecer. Salsicha. E na época, eu quero falar isso no ar, foi esse repórter aqui, Jota Júnior, juntamente com o Roberto Silva, do Odiário. Só me lembra, Ursão, quem estava com você? Era o Marreco do Mochilin, que é o Ursão lá, no meio da plantação, que estavam colhendo o milho lá, que vocês acharam o pedacinho da massa plástica da cor do carro do Rones. Você lembra quem estava com você de cinegrafista, Jota? Elvis Marçal, Marreco. Elvis Marçal, Elvis Marçal, Marreco, Salsicha. O Jota Júnior, o Elvis Marçal, Marreco do Mochilin, que o Roberto Silva, na época, que encontraram um pedacinho de massa plástica com a cor de um veículo, e depois, com esse pedacinho do carro, a polícia chegou a investigar o Rones, e ele, com medo, quis ir para a delegacia, e lá ele recebeu voz de prisão, e confessou pelos crimes, e agora está respondendo pelos crimes que ele supostamente tem. Salsicha. Pois não, Jota? Lembrando também que a gente acompanhou tão de perto toda essa história com as investigações, que nós ajudamos a identificar algumas vítimas, você se lembra, as pessoas, tinham mulheres que desapareciam aqui na região de Maringá, procuravam um salsicha, olha, eu vim falar com o salsicha aqui na televisão, tem uma parente desaparecida, logo depois, um corpo ou outro era encontrado, e a gente fazia essa ponte, né, entre a família da pessoa desaparecida, com a polícia, e acabamos por ajudar a identificar algumas vítimas. moradoras de Sarandi, moradoras aqui de Maringá, de outra região. Nós também fomos os únicos a ouvir uma sobrevivente do Maníaco, e também a irmã dele e a esposa, naquela época em que contaram um pouco sobre o perfil do Rosnei, como é que ele se comportava no convívio familiar, no convívio social, e o porquê que ninguém suspeitava das ações que ele acabou confessando diante do depoimento. Ele confessou ter matado seis mulheres, depois disso, quando o preso falou que não se lembrava das outras, porque tinha problema de memória. É uma história tão intrigante que a gente acompanhou vários capítulos, vários episódios, e mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade a essa cobertura. Viu, Salsicha? E essa peça que você está vendo na imagem, na mão de um policial, de um delegado, é o pedacinho do carro do Rosnei que o Jota, o Marreco do Muxilinque e o Roberto Silva encontrou. Solta o play aí que vai aparecer aí, ó. Dessa parte do carro, olha aí, ó. Caiu no meio do mato lá, aquela partezinha dessa parte do carro, entendeu? E o carro tem uma cor diferente. Acho que tinham poucos veículos com essa cor em Maringá. Se levantaram quem eram os veículos e um dos veículos estava no nome dele, que era o carro dele do Rosnei. E aí a polícia começou a investigar, foi na casa dele, constatou, apreendeu o carro e depois ele foi lá querer usar o argumento que ele não tinha cometido nada, mas a prova estava aí. Parabéns ao Roberto Silva, ao Jota Junior e ao Marreco do Muxilinque que voltaram no local do crime depois e encontraram aquele pedacinho que foi a pé.